Campeão, vencedor, Deus das asas, faz Deus... É isso aí, meu amigo João Carlos, amigos do programa de Bem com a Vida. Nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Cianorte, porque nós iremos bater um papo com uma pessoa muito amiga nossa, cianortês de coração. Eu tenho certeza que você, população de Cianorte, da região, já ouviu falar ou conhece ele pessoalmente. Nas suas viagens, no seu trajeto, nosso querido amigo Pina, o soldado Pina, que já está na Polícia Militar há quantos anos, Pina? Já faz 13 anos, já. 13 anos. Quando você ingressou, ingressou como policial militar. Isso, policial militar. Ingressei no 13º Batalhão em Curitiba. Fiquei aproximadamente lá dois anos e depois, na época, eu fui transferido para o 7º Batalhão. Cianorte pertencia à época ao 7º Batalhão e depois mudou-se para o 11º Batalhão. Hoje é a 5ª CPM. Eu ingressei na unidade Rotam. Fiquei aproximadamente quatro anos. Depois fiquei mais dois anos na equipe de motos, conhecida como Rocam. E depois eu voltei para a rua nas equipes de rádio e patrulha depois. Agora, já fazem dois anos que você está na Polícia Rodoviária Estadual, que também pertence à Polícia Militar. É diferente um pouquinho o trabalho daqui na cidade, com certeza. Isso, faz dois anos que eu estou no Batalhão de Polícia Rodoviária. E ainda eu estou iniciando aqui na Polícia Rodoviária. Estou aprendendo muita coisa, porque cada dia a gente aprende algo novo. São várias situações diferentes todos os dias. Mas a nossa maior preocupação nas rodovias é a preservação das vidas. E a gente veio aqui para mostrar, em especial, esse documento aqui que pertence ao soldado Pina, com muita honra dele, da família e com certeza também da família Cianortense. Porque pela primeira vez da história, um policial militar de Cianorte recebeu uma honraria, uma menção honrosa a nível de Assembleia Legislativa, também pelos seus bons serviços prestados aí nesses 13 anos de polícia, mas em especial naquela situação ali da Operação Verão, onde você acabou trazendo de volta a vida de um ser humano, que hoje é muito amigo seu, inclusive. Uma situação, talvez, você não vai mais passar por isso. Tomara que não passe, mas que valeu a pena, com certeza. A tua missão foi cumprida aqui, né, Pino? Com certeza a missão foi cumprida. Naquele dia havia duas pessoas dentro do veículo. Tinha uma senhora, ela ficou em estado grave por alguns dias, mas ela ficou bem e o senhor Antônio ficou totalizando o tempo de UTI e enfermaria, ficou 50 dias. Daí hoje ele se encontra bem. Naquele momento, né, a gente tem até as imagens, ele estava desfalecido. Você chegou a ver ele como uma pessoa morta ali, né? É, mesmo com as pessoas falando que ele estava morto, e visivelmente ele ficou debaixo da água, 4 a 5 minutos. Ele estava, o termo técnico que o pessoal usou depois, os médicos estavam cianóticos, ele estava roxo e sem nenhum estímulo de vida. Mas mesmo assim, mesmo com as pessoas falando que ele estava sem vida, retiramos ele lá do veículo e começamos as manobras conhecidas como manobra de massagem cardíaca e a respiração boca a boca. Se chegasse a acontecer de novo, você estaria pronto de novo, Pino? Com certeza sim, estarei sempre pronto. Eu tive o prazer de presenciar o encontro seu com o seu Antônio aqui, no supermercado do Planalto, vocês dois se encontraram naquele dia, e vejo assim que ele tem você como um filho, né, até porque ele é mais velho que você, como um herói, como um anjo. Essa amizade perdura até hoje, com certeza. Com certeza, o seu Antônio, bem como a sua família também, ficamos muitos amigos, a gente mantém contato sempre e sempre vai ficar em nossa... como se fala? Tanto na história dele e tanto na minha história também. Tá certo. Obrigado, Pino, tá aqui, João. Ó, realmente, menção honrosa aí da Assembleia Legislativa do Paraná, cedida ao soldado Pino, que pra nós também não deixa de ser uma honraria, porque esse é filho de Cianorte, trabalha aqui no Poço da Polícia do Velho de Cianorte, é mais um anjo que está aí pra salvar, pra resgatar as nossas vidas. Bom trabalho pra você. Obrigado. Eu quero dizer uma coisa a vocês aí, que eu confio no Brasil, nós confiamos no Brasil. Um abraço.